Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, bem legal pra vocês que é um desafio, meus amores Meus amores, eu vou dar 40 reais para a Anny 40 reais para a Anny Ela vai ter que fazer um almoço completo, meus amores E nesse almoço completo tá incluso, gente A entrada, o prato principal e a sobremesa e a bebida Eu quero só ver se ela vai conseguir fazer Comprar tudo isso com 40 reais Será que ela vai conseguir? E aí eu vou montar um cardápio Vou mostrar pra vocês um cardápio que eu montei antes de ir pro mercado E assim que eu montar o cardápio eu mostro pra vocês E depois a gente vai lá no mercado Pra ver se eu compro todos os ingredientes com 40 reais E o papai te ama também Então é isso, gente, vamos lá E vamos ver se ela vai... Ai meu Deus do céu, o papai também te ama muito, tá bom? E eu? Te ama muito Ai, 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 ai Te amo Te amo Ai, ai, meu Deus do céu, que delícia de abraço A mãozinha dela Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo muito, muito, muito Eu te amo muito, muito, muito Então, bora fazer o cardápio Bora lá fazer o cardápio Gente, pra fazer esse cardápio agora Eu estava aqui pensando Eu peguei um caderninho Pra mim anotar Eu coloquei aqui, ó Entrada, prato principal, bebida e sobremesa E aí eu estava pensando Gente, o que que dá pra me colocar Que seja barato, mas também que fique gostoso, né gente? Porque tem que ser um almoço gostoso ali Pra mais ou menos 3 pessoas eu vou fazer Eu acho que serve até 4, vamos ver Mas o objetivo é que sirva 3 pessoas E eu pensei, gente, na entrada Eu pensei em um Doritos com algum tipo de molho Eu preciso ver esse molho lá no mercado Eu preciso dar uma olhada Pra mim ver qual o tipo de molho legal Que dá pra fazer pra comer com Doritos Porque Doritos é uma coisa deliciosa Que todo mundo gosta Então eu vou colocar aqui E aí no prato principal Eu pensei também, gente Num escondidinho de carne moída E nesse escondidinho Pra ele ficar bem completo e bem gostoso Eu pensei em colocar mussarela e batata palha Vamos ver, vamos ver os preços lá no supermercado A bebida, gente Pra ser uma bebida gostosa e barata Eu pensei num suco natural E aí pensando num suco natural Eu pensei também num suco de maracujá natural Eu acho que vai ficar bem gostoso E vai ficar em conta também E por último que é a sobremesa Eu vou dar uma olhada lá no mercado Mas eu acho que a minha ideia É uma gelatina com creme de leite Vou fazer batida no liquidificador Pra quem não sabe Essa receita ainda é muito legal Muito gostosa Eu vou estar ensinando pra vocês hoje também Então é isso Eu vou anotar aqui no meu papelzinho E a gente já vai lá pro mercado agora Tá bom? I've got this feeling I'm feeling you could be the one I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up But I don't wanna wake up I don't wanna Isso aqui no mercado, gente E como o nosso escondidinho é de carne moída Eu vou começar já pegando a carne moída Eu vou ver quanto que tá Eu vou falar pra vocês Porque a gente tem que pegar bem em conta, né? Gente, aqui tem, ó Estão todos mais ou menos com 600 gramas Que é o peso O quilo tá 14,50 Eu vou levar esse aqui Tá 9,19 Eu acho que foi mais em conta que eu peguei aqui, ó O resto tá tudo entre 10 reais Eu vou pegar esse daqui Vem 634 gramas de carne moída Pra fazer o purê, gente Eu vou precisar da batata, certo? E a batata, gente Aqui tá 2,38 quilos Eu vou pegar 1 quilo Eu vou escolher essas mais bonitas assim, ó Porque aí ela rende até mais Gente, agora vem busca da nossa entradinha Aí lembra que eu tinha falado pra vocês Que a minha ideia era colocar os Doritos E aí o Reginald tá rindo da minha cara Falando que eu não vou conseguir Porque o Doritos é muito caro Mas... Você vai levar esse? Esse não, também exagero, né amor? Aí o que eu vou fazer? Eu vim ver o preço do Doritos E eu pensei assim, gente Eu vou me superar E eu vou gastar menos do que esses 40 reais O Reginald me deu Eu vou conseguir economizar E aí esse Doritos aqui, ó Que ele mesmo pegou Está 5,28, gente Eu achei que tá barato Então eu vou levar um desse daqui Que é uma quantidade boa, né? Pra 3 pessoas Eu acho que tá ótimo A Laurinha tá dormindo Quero só ver, viu? Eu vou economizar Ainda vou te dar o troco Quero só ver Eu ainda vou dar o troco Com o Reginald Agora eu vou em busca De algum molhinho que dê Pra gente colocar junto Com o Doritos Vou dar uma olhada lá nos molhos Gente, aí pra comer Com o Doritos Eu pensei nessa maionese gourmet Ó, ela é assim, ó É uma maionese gourmet Ela é muito gostosa Essa maionese, gente Eu já provei dela Eu já usei dessa maionese É muito boa mesmo E ela tá 2,49 Então eu achei bem quanto Eu acho que eu vou levar um desse, então Pra comer com o Doritos Acabei minhas compras Hora de passar no caixa E ela só tem, ó 40 reais, viu? Se der a mais Se der a mais Ela que se vire, viu? Só 40 reais pra você Que desafio Que responsabilidade, hein, gente? Quero só ver, viu? Mas você não vai comigo Hã? Você não vai comigo Vou filmar Do outro lado lá Ah, é? Tá aguentando Então bora, gente Vamos começar, meus amores Vamos ver se Se vai dar os 40 reais, hein? Já tá passando, ó 15 reais, hein, Anny? Estou com o Fé da Jó Paz Dezinhovem reais, Anny? É dar menos Hã? É dar menos 21 reais Dá uma focada ali Olha lá, gente Deu 33 reais e 14 centavos, ó Conseguiu, viu? Parabéns Agora que eu já cheguei em casa Vocês viram que eu consegui Cumprir o desafio, gente De comprar por menos de 40 reais Eu consegui me superar ainda Que eu não me dá um dinheiro aí, viu? Porque deu 33 reais Então é isso, gente Agora o próximo desafio Então é eu conseguir fazer O prato completo, né, gente? O almoço completo E aí aqui Vamos começar, então E eu quero indicar pra vocês Começar primeiro Pela sobremesa Porque como é gelatina Ela ainda tem que endurecer na geladeira Então a gente vai fazer a sobremesa E vai colocar pra gelar E aí a gente vai fazer as outras coisas Então o primeiro passo Você vai colocar A água da gelatina Pra esquentar E aí ao mesmo tempo Que você põe a água da gelatina Pra esquentar Você pode pôr a água Pra você cozinhar a batata Do escondidinho E você vai descascando a batata Até essa água forver, tá bom? Então bora comigo Então aqui está a gelatina, gente Eu vou fazer essas duas gelatinas E aqui o creme de leite A gente vai usar mais tarde, tá? O creme de leite A gente não vai usar agora Aqui eu vou colocar a gelatina Nesse recipiente Pra ela endurecer primeiro Aqui está a água da batata Que tá a batata Que a gente vai cortar agora Vou cortar Enquanto isso Eu vou colocar Pra esquentar a água da batata E a água da gelatina Tá aqui também, tá bom? E aí Aqui está a massage Meus amores, acabei de fazer a gelatina. Essa gelatina aqui agora, gente, do jeito que você faz, do jeito que todo mundo faz a gelatina, eu fiz, tá? Eu vou colocar no freezer até ela ficar naquele ponto normal de gelatina. Como eu disse, o creme de leite a gente só vai misturar depois, gente. Não é agora, tá? Vou deixar o creme de leite aqui, e aí eles vão colocar pra gelar. E depois que ela estiver bem gelada naquele ponto da gelatina, é que a gente vai misturar o creme de leite, tá bom? E aqui, ó, a minha batata já tá na água, ela vai começar a ferver agora, ó. Eu coloquei uma colher de sal, como vocês viram. E aí o próximo passo, enquanto a batata vai cozinhar, eu vou refogar a minha carne moída, tá? E o passo da carne moída, gente, é aquele passo bem simples. Eu vou picar o alho e a cebola e um pouquinho de pimentão. Vou refogar esses ingredientes. Aí eu vou acrescentar a carne moída, eu vou refogar também. E vou colocar os temperos. Os temperos ficam do gosto de cada um de vocês. Se você gosta de colocar sazão, ou se você gosta de colocar só sal. Fica de acordo com cada um de vocês, tá bom? Eu vou colocar um pouco de sazão, e aí eu vou refogar. Vocês vão ver qual que vai ser o ponto que vai ficar a carne moída, tá? Fica de acordo com cada um de vocês. Amores, minha carne moída está pronta. Quero mostrar pra vocês o ponto dela, ó. O ponto bem gostoso, gente. Ela vai ficar exatamente assim, ó. Ela vai ficar bem refogadinha, fritinha, ó. Olha só, e aqui está bem temperadinha. Eu usei os meus temperos que eu gosto. Você pode usar qualquer tempero que você goste na sua casa, tá bom? Então agora eu vou deixar ela aqui, vou reservar ela e vou preparar o purê da batata. Meus amores, pra fazer o purê de batata agora, ó. Eu já tirei a batata da água quente. Ela está aqui escorrendo. Já deixei ela escorrer aqui por uns 5 minutos. Pra ela ficar bem sequinha, ó. Ela está bem sequinha. E aí aqui o único ingrediente que eu vou usar vai ser a margarina e um pouquinho de sal. O sal também vai a gosto de cada um de vocês. Eu vou usar a mesma panela que eu cozinhei a batata. Vou amassar essa batata aqui nessa panela. E vou colocar a margarina e um pouquinho de sal, tá bom? O meu purê está pronto. Eu vou montar a minha forma. Eu peguei uma forma aqui retangular. E eu vou colocar, gente, uma camada do purê de batata. E eu vou colocar toda a minha carne moída no meio. Vou colocar tudo, gente. Aí eu vou passar por cima uma outra camada do purê de batata. E aí eu vou colocar, gente, mussarela, orégano. E por último, eu vou colocar a batata palha por cima. E aí vai estar pronto. E vocês vão acompanhar a montagem agora. Eu vou colocar a batata palha. E aí vai estar pronto. E aí vai estar pronto. Gente, agora que o nosso escondidinho está pronto, ó, eu coloquei ali, ó, tampei bonitinho E aí eu vou fazer o próximo passo que é rapidinho, vou fazer a sobremesa, gente Então eu vou pegar aquela gelatina que estava no freezer, vou colocar toda a gelatina no liquidificador E vou colocar a caixinha de creme de leite todinha também, e vou colocar pra bater Gente, vai virar aquele líquido bem cremoso, eu vou colocar esse líquido nas nossas tacinhas, nas nossas forminhas E vou colocar no freezer de novo, vou deixar lá até na hora de comer, tá? E aí depois que eu fazer isso, eu também só vou fazer o nosso suco, que é o suco do maracujá Que também vou bater no liquidificador, tá bom? I guess it's history now and, I shouldn't care but it still hurts I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name People go insane when you walk by, girl, you should wear a name tag Girl, you should wear a name tag Agora meus amores, o último passo então é preparar a nossa entrada Como a nossa entrada não tem nada que tem que cozinhar, não tem nada que tem que fazer É só montar o prato, eu vou mostrar pra vocês então qual foi a minha ideia Ó, aqui eu separei um prato, o Doritos tá aqui que eu comprei Aqui tá aquela maionese gourmet que eu comprei e falei pra vocês E aí eu pensei, gente, eu vou colocar a maionese Eu vou colocar a maionese nesse potinho aqui vermelho E vou colocar aqui no centro do prato, tá vendo, ó Vai ficar bem bonitinho E aí em volta eu vou colocar os Doritos, entendeu? Aí vai ficar bem bonito E aí as pessoas vão pegar aqui, ó Aí a gente vai pegar o Doritos aqui e vai molhar na maionese e vai comer Vai ficar uma delícia e aí vai estar tudo pronto Ó, aqui eu vou colocar a maionese e vai comer É isso meus amores, está tudo pronto Então o próximo passo eu já posso chamar o Reginaldo e a Cícero pra comer Eu vou montar aqui a mesa somente com a entrada então E enquanto isso eu vou colocar o nosso escondidinho no forno Pra dar aquela gratinada no queijo E aí enquanto isso a gente vai comer a nossa entrada E depois que estiver assado a gente vai comer o nosso escondidinho E depois a gente vai comer a nossa sobremesa, tá bom? E agora, meu amor, o que você quer? Fala pessoal Papá? Papá Papá O que você quer? Papá Agora então eu vou chamar o Reginaldo e a Cícero pra gente fazer o quê? Papá Papá Aê 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 Amores, olha só que lindo que tá a nossa mesa Aqui é o nosso escondidinho de carlinho iris Tá pronto, gente Olha só que lindo que ele ficou Que delícia Aqui tá o nosso suquinho Ficou um suquinho bem forte, bem gostoso E a nossa mesa ficou assim, ó Então agora a gente vai lançar e vamos experimentar Esse escondidinho de carne moída E aí meus amores, por último agora a gente vai provar então a nossa sobremesa Olha só que lindas que elas ficaram Que delícia, gente Olha só que cor mais linda E aí agora a gente vai provar pra ver se ela ficou boa mesmo É isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desse tipo de vídeo que eu fiz aqui no canal Se você gostou, deixe nos comentários a sua opinião Deixe aí seu like Se inscreva no canal se você é novo por aqui E outra coisa, gente Façam em casa Tenho certeza que vocês vão gostar dessa brincadeira Desafie o seu marido E seu marido desafie você Estimule um valor e façam Tenho certeza que vocês vão gostar É muito legal a gente ponhar uma meta A gente fazer Dá certo A gente fica muito feliz por ter dado certo, tá bom? Então, ó Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau